O preço da gasolina já ultrapassa os 5 reais em Mato Grosso do Sul. Em algumas localidades, como em Três Lagoas, o combustível chega a custar 5 reais e 30 centavos. A Giovana Dalsacker tem os detalhes. O preço da gasolina teve um novo reajuste em Mato Grosso do Sul. Aqui em Campo Grande, o combustível custa em média 4 reais e 90 centavos. A gasolina é encontrada nos postos aqui da capital com preços que variam de 4 reais e 75 centavos para 5 reais e 13 centavos. No interior, o valor do combustível é encontrado ainda maior, com preços que variam de 5 reais e 15 centavos em Três Lagoas e 5 reais e 5 centavos em Doulgrados. No município, inclusive, o valor do combustível, o valor máximo do combustível chega a 5 reais e 26 centavos. Aqui na capital, o óleo diesel também teve uma alta no valor, sendo encontrado aí em média a 3 reais e 78 centavos. E o gás de cozinha também teve um aumento aqui em Campo Grande. O valor médio do gás de cozinha é de 77 reais, com preços que variam de 70 a 90 reais aqui em Campo Grande.